Vamos lá, Caio, o cara mandou uma aqui agora, aqui, valendo, enquanto você falava, ele falou Você acha, Caio, que essa guerra aí, eminente, né? Eminente entre Estados Unidos e Irã, tem ligação com a Illuminati ou com a maçonaria? Não, também não. Tem ligação com a egolatria. Tudo isso é ego. Sim. Os Trumpinates. É, tem a ver com Trumpinates, com trampinites e com trampinóides. Isso. É com isso que tem a ver. Os maçontramps. É, tem a ver com os iradoianos, com aiatolados. Aiatolados que não comem ninguém. Que não comem ninguém. Que não comem nem neida. Meu Deus do céu. Que não comem neida. Vai cair uma bomba aqui hoje. É tudo idiotice, entendeu? É. Idiotice. É... Eu comentei com você aqui, antes do papo começar, Foi. De um artigo que a Neja, lá do caminho, me mandou, do Gilberto Demenstein. Sim. O jornalista. Sim. Que apareceu com câncer no pâncreas e metástase no fígado. Foi. Aí, meu Deus, depois que ele descobriu que estava com aquilo, e o prognóstico, humanamente falando, é breve. Isso é um texto dele, na Folha de São Paulo de domingo, ele diz, então eu descobri que tinha passado a maior parte da minha vida correndo atrás de bobagem. De nome, de nome, de prêmios jornalísticos, de quantas capas de revista eu emplaquei, de quantas matérias eu assinei importantes e reveladoras, de quantos furos eu dei como jornalista. E aí, de repente, toda a vaidade da minha vida se manifestou e eu vi que eu tinha vivido pra nada. Que o que valia a pena era aquela pedalada com aquele vento na face, no rosto. Que o que valia a pena era acordar com o meu netinho embolado comigo na cama. E que o que valia a pena era prestar atenção no som dos bentivis e dos pássaros, todos os dias, todas as manhãs, como eu tô fazendo agora. Como eu perdi vida com bobagem. É uma matéria digna de ser lida. Eu vou publicar no meu Face, pra moçada ler. Pra replicar lá. É. Digna de toda leitura. Porque, infelizmente, as pessoas parecem que só enxergam o tamanho das calamidades nas quais se metem, e metem muita gente junto, depois que a coisa se tornou passado, já não dá mais pra enfiar a mão pra trás e puxar. Já era, literalmente. Já era.